Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de notícias do mundo do Free Fire, galera. Hoje, sábado 17 de agosto de 2019, a gente veio trazer uma notícia um pouco legal, né? Porque muita gente tá preocupada aí em saber o que aconteceu com os tickets diamante, galera. Porque se você entrar aqui no evento, aqui no Sorte Royale, você vai ver que os tickets diamantes sumiram, né? Não tá aparecendo um ticket diamante. E tá aparecendo esse ticket aqui, ó. Ticket de segundo aniversário, né? Esse ticket de segundo aniversário, galera, é um ticket especial. Pra quem é um pouco mais antigo, quem começou a jogar um tempo atrás, lembra que quando teve o evento da Copa do Mundo de Free Fire, os tickets aqui também mudaram. E também vieram duas skins aqui, né? Então, da mesma forma, tá acontecendo agora, mano. Ou seja, veio duas skins, mas os tickets mudaram, né? A Garena é boba, né, mano? Porque ela sabe que se deixasse os tickets diamantes, ela sabe que tinha muita gente juntando tickets diamantes pra rodar aqui, né? No evento passado, por exemplo, eu tava com mais de 40 tickets aqui, esperando chegar as skins duplas, né? Que já tinha vazado, que iria vir em skins duplas. E o que a Garena fez? Trocou os tickets e colocou um ticket festivo. A mesma coisa aconteceu agora, tá? Então, eles trocaram aqui, mas isso não quer dizer que você perdeu os seus tickets, tá beleza? Você não perdeu os seus tickets, os seus tickets vão voltar, finalizou o evento em 11 dias, né? Eram 12 dias, vai finalizar em 11 dias. Então, após esse período aqui de 11 dias, vai trocar essas skins aqui, vai vir novamente só uma skin aqui e os tickets vão voltar aqui novamente, beleza? Esse ticket aqui já é praticamente te obrigando você a comprar diamante, mano. Por isso que tá dessa forma aqui, tá? Então, não se preocupa, os seus tickets não desapareceram, simplesmente é por conta do evento do segundo aniversário. Se você vier aqui em Sorte Royale, Sorte Royale não, em Loja, você vai aqui na Loja, tá? Clica aqui em Loja e você vem aqui na parte do Cofre, ó, deixa eu aparecer aqui, ó, você vem aqui em Resgate, tá? Aqui, ó, Token FF, você vai ver que aqui ainda tem a opção pra você trocar por ticket diamante. Por exemplo, eu vou trocar aqui um, vou trocar, ó, pronto, consegui um ticket diamante. Mas se eu voltar aqui no Sorte Royale, não vai aparecer ele aqui, mano, tá? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, tá o segundo aqui ainda, porque é um ticket de evento. Quando esse evento acabar, daqui a 11 dias, vai aparecer novamente os meus tickets, beleza? Então, não precisa se preocupar, galera. Mas, ah, mas como é que eu sei? Será que não roubaram mesmo, não, e tal? Não, galera, é só você vir aqui, ó, eu errei aqui também, deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, vou vir na Loja, vou vir aqui em... Não é Loja não, mano, é Cofre. Deixa eu voltar aqui, vir aqui no Cofre, tá? E vou aqui na parte de Itens, né, aqui, ó, outros, aliás. E você vai ver que ele vai estar por aqui, cadê? Não, 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 ele não aparece aqui também. Mas ele tá lá, mano, tá? O ticket diamante, ele continua lá na sua caixa, tá? Ele simplesmente só não tá aparecendo, porque é um evento festivo, aquilo ali, tá? Por isso que não aparece o ticket diamante. Não se preocupa, galera, já aconteceu isso, ele vai voltar de novo, ok? Então compartilha esse vídeo aí com a galera, pra tá, digamos assim, é tranquilizando quem tá preocupado aí se perdeu ou não, beleza? Eu sou Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus, fui!